E aí pessoal, tudo bem? Como estão? Aqui é o professor Adriano e eu trouxe hoje mais uma vez o convite para vocês participarem do desafio Adritoc. Vocês podem dançar sua música favorita, que pode ser de qualquer estilo, de 15 a 30 segundos, não precisa editar o vídeo, não precisa editar no TikTok, vocês podem enviar para os professores regentes ou para as professoras regentes, certo? Ou postar nas redes sociais aí no Facebook e marcar o perfil do Facebook da nossa escola MF Boa Saúde, certo? Nós vamos gostar bastante de receber. Agora vamos conferir os convidados que participaram do Adritoc, meus amigos, colegas, professores. Vamos lá então! E aí gurizada, participem do Adritoc! E aí gurizada, participa Geg O que é isso? 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 O que é isso?